Vamos ver se nesse caso aqui, no 6, como é uma carga constante, fica fácil de explicar. Vamos ver. Determina as equações das forças cortantes, cisalhamento e o momento fletor para a viga em balanço. Considera que o valor da carga distribuída a W corresponde a soma dos dois últimos números do CRU mais 2 kg Nm por m e que o momento M corresponde a soma dos três últimos números do CRU mais 1 kg Nm em kg Nm. Então assim, aqui é o trabalho, ele te deu a carga, você basicamente não está muito preocupado aqui, porque ele quer saber a força cortante. No caso de constante, você já sabe o que está acontecendo aqui no meio, entendeu? No caso do triangular, ele acontece sempre no centro de massa da figura geométrica. Porque no caso da figura geométrica do triângulo, o centro de massa dele fica 1 terço. Só que aí, aí que eu falo, ele tem que dar para você onde que a força está. Porque se eu calcular um cortante, a força cortante aqui no meio, ela vai ser a mesma em qualquer um desses pontos. Entende? Se você, na função do cortante, ela vai ser a mesma força. Porque é uma função constante. No caso do triangular, ela é um triângulo. Então, para você calcular a força verdadeira, que você tem que calcular a área, aí fica um negócio meio esquisito. Em outras palavras, você está calculando lá no triângulo, a área a partir, como se fosse a fórmula da área do triângulo, pelo centro de massa, pelo centro de massa, pelas fórmulas do centro de massa dele. E não pelo aquele convencional, altura vezes base, dividido por 2, que a gente está acostumado. Como fica feio decorar essa forma, é mais fácil você calcular a altura, vamos dizer assim, artificial, a partir da altura no centro de massa, que vai ser a força cortante que a gente calculou. Não sei se estou ajudando. Mas basicamente assim, o que ele está dizendo aqui, que eu estou entendendo, é isso. Você vai ter aqui uma força, F, que você vai ter que calcular. Essa força F imprime o momento M, que foi dado. A carga, ela é igual a 14. E a força, ele deu o momento M, que é igual também a 14. Então o que a gente faz aqui? A distância é 2 metros. Então assim, ele só quer saber qual é a força cortante desse elemento. Então assim, iluminou a flutou para a viga em balanço. Basicamente, o que eu entendi que tem que fazer aqui, é sacar que esse 14 veio disso aqui. E você pegar a força que você quer saber, que sabe que está aqui no meio, vezes a distância 2M. Então você tem que a força é igual a 7. Somente isso. Nada demais. Entendeu? Aí o momento flutou, você vai calcular da seguinte maneira, né? Esse momento flutou, ele é causado por essa carga toda. Mas essa carga toda é como se fosse essa força agindo somente aqui na metade. Você sabe que o momento é igual a força vezes a distância. Sempre que a força tiver um ângulo de 90. Tá bom? Então você tem aqui, ó. O momento é igual a força vezes a distância, que como está na metade, é 1. Tá bom? O momento igual a 7. Só que é o seguinte, essa força é a força, vamos dizer assim, que você está calculando como se fosse o total. O momento cortante, a fórmula, ela é dada da seguinte maneira. Fg tem que ser igual a carga vezes dx. Tá bom? Aí esse que é o padrão, se desfalcular o momento cortante, pelo que eu entendi no que eu sentei para estudar. Como a carga, ele deu aqui, que é 14, você vai ter aqui, e está para baixo, vai ter que ir menos 14 dx. Isso vai ser igual a menos 14x, mais uma certa constante. Integuei. Integrado de constante é sempre a constante vezes a validade do x. Tá bom? Então, pelo que eu estou sacando, se você entregar de 0 até 2 metros, você vai obter essa força total. Só que antes você precisa calcular o K. O K você vai calcular no momento em que o cortante for igual a 0. Porque aí ele vai ser igual a K. Tudo bem? Como é que a gente vai calcular isso? Tem que ter dado alguma coisa no exercício, alguma força no exercício. Tudo bem? Então, a única força que eu consigo entender, que acontece aqui, nessa posição 0, que é da onde está marcando tudo, é a seguinte força. A força de, como é que eu vou dizer? A força de reação a essa força que está aqui fazendo a carga cair. Se você tem uma força de menos, de 7 para baixo, você tem que ter uma força contrária. Sei lá, vou chamar isso aqui de reação para cima. Entendeu? É a única coisa que eu consigo imaginar aqui para você poder solucionar. E isso aqui em módulo vai ser igual a 7. Então, está aqui. Está para cima. Está bom? A sua carga, essa informação da sua força que está para baixo, já está dita aqui na carga. Entende? E você pode misturar conceitos de carga e força, porque a carga está sendo imprimido ao lado do X. Enquanto que a constante K, ela está sozinha. Sacou? Então, a sua fórmula completa fica assim. VX igual a menos 14... Opa, perdão. Sem entrar, eu já entrei. Menos 14X mais 7. Essa seria a fórmula sem os limites de integração. Se você quiser os limites de integração, aí você ia ter que botar de 0 a 2. Essa fórmula toda, 0 a 2. Ou seja, integrando. Sacou? Se você fizer isso, vai ficar... 14.2 mais 7, substituindo o 2 aqui, menos 14.0, multiplicado por 0, mais 7. Essa constante vai sumir. E você vai ter... Igual a... É isso que eu estou interpretando nesse exercício. Ah... Menos 28... É... É, é isso. 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 Obrigado.